Bom dia a todas e todos os companheiros e companheiras aqui presentes, saudando a presidente signatária da presente sessão no Senado Federal, a excelentíssima senhora senadora, querida amiga Vanessa Graziottin, a segunda secretária do Congresso Nacional, a excelentíssima senhora senadora Ângela Portela, signatários da presente sessão pela Câmara dos Deputados, a senadora federal, ou a deputada federal, estou prevendo o futuro, quem sabe, a deputada federal, João Moraes, e a senhora deputada federal, Maria do Rosário, nossa querida ex-ministra dos Direitos Humanos, uma referência sem dúvida nenhuma neste país da luta pelos direitos humanos, minha querida amiga senadora Narita, que acabou de se retirar para presidir a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que neste momento vota as suas emendas à LDO, a querida senadora Marta Suplicy, que aqui esteve presente, também teve que se retirar, como eu, que nesse momento exerço a liderança e estou participando da reunião de líderes para o acordo no Congresso Nacional, por isso não posso permanecer nessa sessão. E a senhora presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, quero saudar as senhoras deputadas federais aqui presentes, todas elas, saudar também representantes da ministra do TST, a senhora ministra Telaide Alves Miranda, a senhora Rejane Alves da Silva Brito, saudando a representação do Ministério da Justiça, a coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a senhora Beatriz Cruz da Silva, coordenador do Centro de Resolução de Conflitos e Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, juiz Benhur Visa, representando a ministra de Estado da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, senhora Aparecida Gonçalves, a coordenadora nacional da União Brasileira de Mulheres, senhora Lúcia Rincon, a presidente do Conselho Nacional de Juventude, Conjuve, Ângela Guimarães, senhoras embaixadoras e membros de corpo diplomático, quero pedir licença a vocês para saudar de modo muito especial e carinhoso a secretária da Secretaria de Mulheres do Estado da Bahia, meu Estado, a querida amiga mais conhecida como Lucinha do MST, que deu provas de sua competência e capacidade à frente da nossa Secretaria de Mulheres quando foi responsabilizada praticamente por sua implantação em nosso Estado, obtendo muito êxito na aplicação das políticas públicas que desejamos. Senhoras e senhores que nos assistem nesse momento, através dos meios de comunicação da Casa e aqui presentes. A campanha 16 Dia de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha mundial que abrange 159 países e que no Brasil acontece há mais de 20 anos. Oficialmente, a campanha tem início em 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, data declarada no primeiro encontro feminista da América Latina e do Caribe, realizada em Bogotá em 1981, para marcar o dia do violento assassinato de três mulheres, as irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Tereza, pelo ditador Rafael Trujillo, ocorrido na República Dominicana em 1960. Em 1991, o Centro de Liderança Global de Mulheres, 23 mulheres reunidas na Universidade Huttgart, nos Estados Unidos, lançou a campanha 16 Dias de Ativismo para promover o debate e anunciar as várias formas de violência contra a mulher no mundo, associar a violência sexista à violação dos direitos humanos e mobilizar a sociedade e os Estados a tomarem medidas para prevenir e coibir esse tipo de violência. O período da campanha envolve significativas datas históricas na luta das mulheres. Além do dia 25 de novembro ao 1º de dezembro, Dia Internacional de Combate à AIDS, também temos o 6 de dezembro, data do massacre de 14 mulheres estudantes da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, praticado em 1989 por um homem que discordava que mulheres pudessem ter acesso a cursos de engenharia. Ainda data de 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, que marca a adoção pela ONU da Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948. No entanto, no Brasil, a campanha foi antecipada para o Dia Nacional de Consciência Negra, 20 de novembro, que significa reconhecer que a pressão contra as mulheres negras acentua-se, aliada à discriminação racial e de classe, segmento este da população feminina de maior demanda aos serviços públicos de atenção e que mais depende deles para o encaminhamento e solução das diversas violações sofridas. Tais demandas envolvem variadas áreas de poderes, polícia, segurança, saúde, desenvolvimento social e justiça, dentre outros. A nossa campanha certamente é marcada pelos avanços que, ao longo da luta das mulheres no Brasil, marcadamente a partir da década de 80 para cá, e especialmente no processo constituinte, quando conseguimos consagrar um marco de direitos das mulheres na nova Carta Constitucional Brasileira, este momento, para nós, ativistas do movimento de mulheres, ativistas do movimento feminista, é preciso registrar os avanços que nós conseguimos realizar nesses anos no Brasil. E destaco como, certamente, um destaque que todas as companheiras oradoras que me antecederam devem ter feito, que é o destaque da conquista da Lei Maria da Penha. Uma conquista extraordinária, referência de legislação de defesa da mulher no mundo, porque ela consegue ir adiante da violência à mulher, da luta contra a violência à mulher, sem identificar que a violência doméstica é um dos principais vetores dessa violência, e num ambiente onde era quase impossível se discutir a definição e a interferência do Estado. Todos, todas, todos e todos, e todas nós que estamos aqui, fomos criados mais ou menos sobre o signo, senhoras presidentes, de que briga de marido e mulher não se mete a colher. A Lei Maria da Penha vem para dizer que o Estado e a sociedade brasileira não aceitam este registro, que simboliza a ideia de que as mulheres podem ser torturadas, podem ser violentadas, podem ser espancadas, sem que o Estado e a sociedade se incomode com os seus destinos, porque ele se dá num ambiente doméstico. Nós rompemos este paradigma e, portanto, ao rompermos, servimos de referência para o mundo inteiro. No entanto, é preciso registrar que, apesar das conquistas que tivemos, seja no avanço do espaço político, onde esse ano crescemos na Câmara dos Deputados, crescemos no Senado, mas no cúmpito geral das Assembleias Legislativas, em muito poucas, em cerca de cinco ou seis Estados apenas, conseguimos crescer, ainda somos, na Câmara dos Deputados, menos de 10% da representação do nosso país. É preciso reconhecer que, além do avanço conquistado com a Lei Maria da Penha, que só foi efetivado pela presença da mulher no Parlamento brasileiro, ainda temos, apesar de oito anos de existência da lei, ainda fazê-la sair do papel é um desafio. O problema está na execução e a precariedade é a marca, tanto na falta de acesso quanto na qualidade do atendimento em todas as áreas, conforme demonstrado no relatório da CPMI da violência contra as mulheres, apresentado em 2013. Falta formalização de procedimento nos serviços de atenção, nas diversas áreas, previstos em normas técnicas para um funcionamento, seja nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, como nos centros de referência ou nas casas-abrigos, ou o não cumprimento da notificação compulsória do atendimento às meninas e mulheres vítimas de violência na saúde, falta de amplo acesso à justiça e aos serviços de orientação quanto à saúde sexual e reprodutiva, falta hospitais credenciados para os casos de interrupção de gravidez legal e humanização na atenção para aquelas que demandam de urgência em cuidados médicos, falta varas especializadas de violência doméstica e familiar, conforme previsto na referida lei. É importante destacar o impacto financeiro e social da violência contra a mulher, é um impacto elevado na economia do nosso país. Devido aos gastos que implicam em assistência à saúde, despesas legais, ausências e perda de produtividade no trabalho das mulheres, nas crianças que presenciam e tendem a sofrer transtornos emocionais, ansiedade e baixo rendimento escolar, Segundo a estimativa da ONU, 10,5% do Produto Interno Bruto do Brasil, o equivalente a R$ 500,2 bilhões em 2013, ficam comprometidos anualmente. O PIB do ano passado foi de R$ 4,84 trilhões. Portanto, é um impacto importante. O fato notório, a insuficiência orçamentária nos organismos estaduais e municipais de políticas para as mulheres. O Estado que tem o maior orçamento é o de Pernambuco, mas ainda assim insuficiente para atender às necessidades. Os índices de estupros e feminicídios no Brasil são assustadores e os dados, infelizmente, mostram que houve aumento. Na última década, houve mais de 43 mil mulheres assassinadas, o que situa o país como o sétimo do mundo onde mais ocorrem assassinatos de mulheres. Os estupros cresceram e são mais de 50 mil casos anuais, segundo o mapa da violência de 2012. O Instituto Sangare, cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos no Brasil e uma em cada cinco mulheres considera já ter sofrido algum tipo de violência por parte de algum homem conhecido ou desconhecido, sendo que o parceiro é responsável por mais de 80% dos casos denunciados, segundo dados divulgados pela Fundação Perseu Abramo, em 2010. Por tudo isso, companheiras, é preciso pensar um novo momento. Nesses 16 dias de ativismo, pensar que nós estamos finalizando o ano e iniciando nova etapa de luta no Parlamento e no mundo inteiro. E no Brasil, essa nova etapa da luta, em 2015, tem que passar pela compreensão que nós estamos iniciando novos governos estaduais e novo governo federal com a reeleição da presidenta Dilma, também mulher. Portanto, um momento ímpar. Eu vou finalizar dizendo que, para tanto, nós precisamos nos unificar para fazer com que o próximo ano de 2015, nossa movimentação, nossa unidade de luta nos leve a fazer com que os governos estaduais incorporem a ideia da promoção da igualdade de gênero e raça como uma das estratégias prioritárias de governo, incluindo o fortalecimento dos orçamentos, a começar pelos organismos de política para as mulheres e para os serviços das diversas áreas da administração, de modo adequar o funcionamento da máquina pública, ampliar o número de serviços, criar e manter delegacias especializadas prioritariamente nos municípios com maior índice de violência, varas de violência doméstica e familiar contra as mulheres, centro de atenção multidisciplinar às mulheres, fortalecer o acesso à justiça pela população carente, interiorizando as defensorias públicas especializadas, ampliar o atendimento aos casos de interrupção de gravidez no caso legal e humanizar a atenção às mulheres com complicações de abortos, fortalecer a gestão em rede e assegurar desde já o planejamento, ações intersetoriais permanentes, indispensáveis para executar adequadamente a política. Essas são algumas das proposições que faço, que peço à Vossa Excelência, que possa dar, portanto, registrar integralmente o meu discurso nos anais da Casa. E, aproveitando a presença da minha querida amiga Lúcia, da Bahia, lembrar que a Bahia está, infelizmente, alguns dos nossos municípios principais estão entre os dez municípios mais violentos do Brasil e nestes se enquadra também a violência contra a mulher, o que faz com que nós tenhamos, e agora que elegemos três mulheres deputadas federais, tenhamos a possibilidade de intensificar, e mais de sete na Assembleia Legislativa, tenhamos a condição de intensificar a luta em nosso Estado para fazer diminuir as estatísticas de violência contra a mulher no nosso Estado e no Brasil. Este é o nosso desafio nos 16 dias de ativismo no Brasil. ter, em 2015, a possibilidade de voltar aqui para dizer que os índices de violência contra a mulher diminuíram. Muito obrigada.